Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 16 de agosto de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Libra, é um dia em que a perseverança será sua maior aliada. Você vem lutando por algo importante há muito tempo, e embora tenha sentido que as coisas não estão avançando como você gostaria, é crucial que você não baixe a guarda agora. O universo está pedindo que você traga à tona essa força interior, esse guerreiro dentro de você, e continue a se concentrar no que você realmente quer. Você pode sentir como se estivesse em uma espécie de pausa ou bloqueio, como se as energias estivessem sendo retidas, mas você deve confiar que tudo o que você trabalhou e sonhou está prestes a se manifestar. Este não é o momento de desistir. Pelo contrário, é o momento de visualizar seus objetivos mais claramente do que nunca. É hora de declarar firmemente o que você quer, porque o que você estava esperando está prestes a chegar em suas mãos. As mudanças que você ansiou não são um simples presente. Elas são o fruto do seu esforço e dedicação. Hoje, o número 12 desempenha um papel importante em sua vida. É um número que convida você a permanecer calmo e paciente, lembrando que grandes conquistas não acontecem da noite para o dia. Embora o caminho possa parecer lento e cheio de obstáculos, cada passo que você dá o aproxima de seus objetivos. Leve um toque de azul turquesa com você, pois essa cor ajudará você a manter a resiliência necessária para seguir em frente. No reino do amor, se você está em um relacionamento, é um momento de reflexão e observação cuidadosa para onde você está indo. Você pode ter sentido uma certa distância com seu parceiro, como se ambos estivessem em uma pausa, avaliando o relacionamento. No entanto, embora a comunicação tenha sido fundamental, agora é o momento para aquela pessoa especial tomar a iniciativa e mostrar seu comprometimento. Você provavelmente verá pequenas mudanças que indicam que eles estão dispostos a lutar pelo relacionamento, mas também é importante que você leve esse processo lentamente. Os resultados não serão imediatos, mas cada pequeno passo conta. Para os librianos solteiros, o amor pode ter ficado em segundo plano devido ao foco intenso no trabalho e nas finanças. Isso é positivo, pois seus esforços na carreira estão prestes a dar frutos importantes. Mesmo que o amor não venha imediatamente, uma nova conexão pode surgir em um ambiente profissional nas próximas semanas. Quanto à sua carreira, hoje você pode receber notícias importantes ou uma ligação que lhe causará alguma incerteza inicial. Você pode sentir um pouco de ansiedade ou medo, mas deve confiar que essa comunicação é necessária para fechar um ciclo de insegurança e dar lugar a uma fase de maior estabilidade. Essa ligação pode ser o início de um período de calma e clareza que você estava esperando. Por fim, o conselho do dia é se preparar para as mudanças que estão por vir. Tudo o que estava bloqueado começará a se desbloquear, e você notará como situações que pareciam estagnadas começam a se mover na direção certa. Este é o momento de confiar que os tempos difíceis estão chegando ao fim e que você está no caminho para algo muito melhor. Libra, siga em frente com determinação e paciência, pois o que você tanto deseja está mais perto do que você imagina. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Carta 1. O julgamento. Esta carta revela um momento de despertar e renovação em sua vida. Libra. Algo que você estava esperando finalmente se manifestará, trazendo clareza e uma liberação das preocupações que o sobrecarregaram. Se você tem sentido ansiedade ou estresse, especialmente relacionados a problemas familiares, o julgamento indica que você está prestes a superar essas dificuldades. Você está entrando em um período de cura e resolução, onde poderá ver as coisas de uma nova perspectiva, guiado pela sabedoria e apoio divino. Carta 2. 10 de Copas. Felicidade e harmonia estão no horizonte, especialmente no âmbito familiar. Esta carta sugere que quaisquer situações negativas que estiveram presentes em sua vida estão se dissipando, abrindo caminho para um tempo de alegria e celebração. É um momento para se conectar com seus entes queridos e aproveitar a paz e o amor que cercam sua família. Além disso, o sucesso iminente no trabalho ou em algum projeto pessoal é indicado, o que trará ainda mais satisfação à sua vida. Carta 3. Os amantes. No reino do amor, The Lovers parece lembrá-lo de que nem tudo está perdido. Embora possa haver atrasos ou desafios, há uma conexão profunda e significativa que ainda está presente em sua vida. Esta carta sugere que há decisões importantes que precisam ser tomadas, e embora a estrada possa parecer difícil, o amor verdadeiro encontrará seu caminho. Se você está em um relacionamento, pode ter que enfrentar alguns obstáculos, mas o relacionamento tem o potencial de ser fortalecido pela adversidade. Carta 4. O Mundo. O mundo anuncia o início de uma nova etapa em sua vida. Libra. Você está fechando ciclos e avançando em direção a um futuro mais brilhante, livre de obstáculos e maldades. Se você tem enfrentado dificuldades, especialmente em questões legais ou burocráticas, esta carta é um sinal de que você superará esses desafios com sucesso. Sucesso e satisfação esperam por você, e quaisquer objetivos que você possa ter considerado difíceis de atingir, logo estarão ao seu alcance. Carta 5. A Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna lembra que o karma está em movimento. Quaisquer tentativas malignas que alguém tenha preparado contra você serão revertidas, e aqueles que tentaram prejudicá-lo enfrentarão as consequências de suas ações. Ao mesmo tempo, esta carta indica uma virada positiva em sua vida, especialmente no reino financeiro. Suas ideias criativas e talentos naturais estão prestes a se manifestar de uma forma que lhe trará abundância e sucesso. Este é um momento de transformação e renovação para você, Libra. Você está deixando as preocupações para trás e se abrindo para novas oportunidades cheias de felicidade e sucesso. Embora possam haver desafios, especialmente no amor, confie que o universo está trabalhando a seu favor. O mal que alguém tentou trazer para sua vida não terá sucesso, e em vez disso, você experimentará um florescimento em todos os aspectos de sua vida. Permaneça firme e siga em frente com confiança, pois o melhor ainda está por vir. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito, e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Libra, você está em um momento crucial em relação às suas finanças e à sorte que o acompanha. Você tem trabalhado duro para estabilizar sua situação financeira e, agora, esse esforço está começando a dar frutos. Você pode receber uma notícia ou uma oferta, que embora possa inicialmente gerar incerteza ou ansiedade, com o tempo se revelará como uma oportunidade fundamental para melhorar sua situação financeira. É importante que você mantenha a calma e não tome decisões precipitadas, pois as mudanças que estão por vir exigem uma mente clara e uma abordagem estratégica. Este é um momento em que sua perseverança será recompensada. Não permita que dúvidas ou medos o desviem do seu caminho. A fortuna está do seu lado, mas exige que você mantenha a fé e continue avançando com determinação. O que você estava esperando, seja uma promoção, um novo emprego ou um projeto bem-sucedido, está prestes a se manifestar. Lembre-se de que o sucesso não vem da noite para o dia, mas é o resultado do seu esforço e dedicação constantes. Hoje é um dia em que você pode receber um sinal do universo, algo que faz você sentir que está no caminho certo. Preste atenção aos pequenos detalhes, pois eles podem ser indicativos de que a sorte está virando a seu favor. Não se esqueça de que sua atitude positiva e sua capacidade de visualizar o sucesso desempenham um papel fundamental para atrair prosperidade para a sua vida. Mantenha seus pensamentos focados no que você quer alcançar e verá como as oportunidades começam a se abrir à sua frente. Por fim, o número 12 e a cor azul turquesa serão seus aliados hoje. Leve algo dessa cor com você, pois isso ajudará você a manter a calma e a clareza mental necessárias para tomar as melhores decisões financeiras. Não subestime o poder desses pequenos detalhes, pois eles podem fazer uma grande diferença em como seu dia se desenrola. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 16 de agosto são 7, 48, 15, 9, 35, 7. Amor Diário No amor, Libra, este é um dia de introspecção e reflexão. Se você está em um relacionamento, provavelmente já sentiu um certo distanciamento ou desconexão com seu parceiro. Esse distanciamento pode ter gerado dúvidas sobre o futuro do relacionamento, mas hoje é o momento de analisar com calma o que você realmente quer. Embora possa ter havido tensões ou mal entendidos, a chave está na comunicação sincera e na observação das pequenas mudanças que seu parceiro está disposto a fazer. Seu parceiro pode estar em um processo de avaliação, assim como você. Ambos estão procurando maneiras de fortalecer o relacionamento e seguir em frente juntos. Embora as ações do seu parceiro possam parecer lentas ou insuficientes, é importante que você permaneça paciente. Mudanças profundas não ocorrem da noite para o dia, mas cada pequeno gesto de comprometimento é um passo à frente. Este é o momento de observar e apoiar, permitindo que o relacionamento se desenvolva naturalmente. Para os librianos solteiros, o foco no amor pode ter ficado em segundo plano devido às prioridades profissionais. No entanto, não se preocupe, porque o amor virá no devido tempo. Uma nova conexão pode surgir em seu ambiente de trabalho, ou talvez uma pessoa do seu passado reapareça com intenções renovadas. O importante é manter a mente e o coração abertos, sem forçar nada, e permitir que o amor flua naturalmente. Lembre-se de que o amor nem sempre vem quando esperamos, mas quando vem, geralmente é quando mais precisamos. Mantenha a fé de que tudo se alinhará no momento perfeito e continue trabalhando em si mesmo enquanto isso. Relacionamentos saudáveis e duradouros são construídos com respeito, paciência e compreensão mútua. No trabalho No trabalho, Libra, você está prestes a vivenciar uma mudança significativa. Você tem trabalhado duro para estabilizar sua carreira e alcançar aquele avanço que tanto desejava. Hoje, você pode receber uma comunicação importante que pode alterar sua perspectiva profissional. Embora possa inicialmente causar alguma ansiedade ou dúvida, esta notícia tem o potencial de abrir novas portas e lhe fornecer as oportunidades que você estava esperando. É essencial que você fique calmo e se prepare para se adaptar às mudanças que estão por vir. O ambiente de trabalho pode ser cheio de desafios, mas também de recompensas. Você pode enfrentar situações que o tirem da sua zona de conforto, mas deve lembrar que esses desafios são necessários para seu crescimento e desenvolvimento. Mantenha uma atitude positiva e confie em suas habilidades para superar quaisquer obstáculos que surjam. As decisões que você tomar neste período terão um impacto duradouro em sua carreira, então certifique-se de agir com sabedoria e previsão. É um bom momento para repensar seus objetivos de longo prazo. Reflita sobre o que você realmente quer alcançar em sua carreira e ajuste sua abordagem de acordo. Se você sente que está preso, este é o momento perfeito para procurar novas oportunidades ou até mesmo considerar uma mudança de direção. Não tenha medo de explorar novos caminhos, pois eles podem levá-lo a lugares que você nunca imaginou. Por fim, a carta temperança sugere que o equilíbrio será a chave neste processo. Não deixe que o estresse ou a pressa o distraiam de seus objetivos. Mantenha a calma, organize suas prioridades e siga em frente com determinação. Os resultados de seus esforços logo começarão a se manifestar, e você estará em uma posição muito mais forte para encarar o futuro com confiança. Saúde Em termos de saúde, Libra, hoje é um dia em que você deve prestar atenção ao seu bem-estar físico e mental. Você tem passado por um período de esforço constante, o que pode ter levado a alguma exaustão. É importante que você tire um tempo para recarregar as energias e cuidar de si mesmo. Saúde não se refere apenas ao físico. Também é crucial que você cuide do seu estado emocional e mental. O estresse acumulado pode começar a se manifestar na forma de tensão física, como dores de cabeça ou mal-estar geral. Não ignore esses sinais, pois eles são indicativos de que seu corpo está pedindo uma pausa. Considere dedicar parte do dia a atividades que o ajudem a relaxar e recuperar a calma interior, como meditação, yoga ou simplesmente uma caminhada ao ar livre. Além disso, preste atenção a OS seus hábitos alimentares e certifique-se de que está nutrindo seu corpo com os alimentos certos. A tentação de recorrer a alimentos rápidos ou pouco saudáveis pode ser forte, especialmente quando você está sob pressão. Mas seu corpo precisa do sustento certo para manter sua energia e vitalidade. Mantenha uma dieta equilibrada e considere incorporar mais frutas e vegetais em suas refeições diárias. Por fim, a chave para hoje é encontrar um equilíbrio entre trabalho e descanso. Embora seja importante continuar buscando seus objetivos, também é importante ouvir seu corpo e dar a ele o tempo que ele precisa para se recuperar. Um bom descanso é essencial para manter sua energia e clareza mental. Então não hesite em reservar o tempo que você precisa para recarregar suas baterias. Família e amigos Na frente familiar, Libra, hoje é um dia para fortalecer os laços com seus entes queridos. Você tem se concentrado muito em suas responsabilidades e objetivos pessoais, mas é importante que você também reserve um tempo para aqueles que sempre estiveram ao seu lado. A família é um pilar fundamental em sua vida. E hoje, você pode sentir a necessidade de se reconectar e compartilhar momentos significativos com eles. Alguém na sua família pode precisar do seu apoio ou conselho. Não hesite em oferecer sua ajuda, pois sua presença e sabedoria podem ser um grande alívio para eles. Ao mesmo tempo, não tenha medo de pedir ajuda se precisar. A família está lá para apoiar uns aos outros e, às vezes, compartilhar suas preocupações com eles pode lhe dar uma perspectiva diferente e útil. Hoje também é um bom dia para resolver quaisquer mal-entendidos ou tensões que possam ter surgido no ambiente familiar. Uma comunicação aberta e sincera será a chave para fortalecer os laços e garantir que todos se sintam ouvidos e compreendidos. Se você tem estado distante ou distraído, este é o momento perfeito para estender a mão e mostrar à OS, seus entes queridos, o quanto você se importa com eles. Por fim, lembre-se de que os relacionamentos familiares, como quaisquer outros, exigem tempo e esforço para se manterem saudáveis. Aproveite este dia para criar memórias significativas com eles, seja por meio de uma conversa profunda, uma atividade conjunta ou simplesmente passando tempo juntos. Esses momentos serão inestimáveis e fortalecerão os laços que sustentam sua vida diária. Compatibilidade Hoje, Libra, você se verá especialmente compatível com os signos de Aquário e Gêmeos. A energia desses signos de ar ressoa fortemente com a sua, criando uma harmonia natural que facilita a comunicação e o entendimento mútuo. Com Aquário, você poderá compartilhar ideias e projetos inovadores que inspirem ambos a olhar para o futuro com otimismo. A visão progressiva deles complementa sua abordagem equilibrada, criando uma sinergia poderosa. Com Gêmeos, a conexão será igualmente forte, especialmente em termos de troca intelectual. As conversas fluirão facilmente e vocês dois gostarão de explorar tópicos que estimulem sua curiosidade e criatividade. Gêmeos apreciará sua capacidade de equilibrar diferentes perspectivas e juntos vocês serão capazes de criar soluções inovadoras para quaisquer desafios que enfrentem. No entanto, também há um dia em que você pode sentir alguma tensão com os signos de Capricórnio e Câncer. Capricórnio, com sua abordagem séria e às vezes rígida, pode entrar em conflito com seu desejo de manter um ambiente mais flexível e harmonioso. É importante que ambos trabalhem para encontrar um ponto em comum, onde vocês possam respeitar as diferenças enquanto jogam com os pontos fortes um do outro. Com Câncer, a sensibilidade emocional pode ser um ponto de discórdia. Você pode sentir que Câncer é muito focado em aspectos emocionais, o que pode desequilibrá-lo se não for tratado com cuidado. Tente ser empático e entender suas necessidades emocionais, enquanto permanece fiel à sua própria necessidade de equilíbrio e clareza. Sua cor da sorte hoje, a cor que vai te acompanhar hoje, Libra. É o azul turquesa. Esse tom refrescante e calmante vai te ajudar a manter a serenidade e o equilíbrio em meio a quaisquer desafios que você enfrente. A frase do dia. Grandes vitórias não são conquistadas em um único dia. Elas são o resultado da perseverança e da fé em si mesmo. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia! Tchau, tchau, tchau.